E aí Porra, eu matou um cara Troquei, nossa que pô Não, não foi mal Ela tá pautando aqui, velho, essa louca Bateu o jacarro, bateu o pote Oi, eu me enriquei Tomei, eu me enriquei Quando eu descoi Tomei, eu me enriquei E aí Quando eu descoi Paiados dois, bat Fácil em barulho Mas para dentro Porra, o que vai Há queiras, vou descoar, vamos Tomei você, pão, vou da coisidade Não, não, não Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não.